Agora eu tô vendo no celular Ainda não, ela vai ver depois A gente ainda não vai parar o brinco Isso, depois que passa ela Continua a marchinha Muito bem, aí chuta o pezinho na frente Assim, ó, chuta Tenta seguir o ritmo, vai Vai, isso, chuta pra frente Não apoia muito na cadeira não Quero um apoio assim, ó, levinho Prende a barriguinha Continua Ah, essa aqui é a casa da dona Célia e do seu Zé Eles também fazem ginástica com a gente Porque faz bem Aí eu faltei, tomei broncas Mentira, eles não deram bronca nenhuma São bonitinhos Ó, balança o quadril assim de novo Tenta soltar da cadeira Prende a barriga pra dentro Imagina que tem que prender o xixi Que não pode deixar o xixi descer Prende, é lá mesmo que tem que prender As partes baixas Isso, aperta tudo, isso, vai Vai, isso Balança Balança, mais um pouquinho Balança, respira E assopra Muito bem, ó Sola o bracinho, estica lá em cima Manda pra cima Sem parar, isso Força Respira e assopra Respira e assopra Isso, vai Prende a barriguinha Continua, não para não Continua Não para Isso, respira E assopra Respira E assopra Mais um pouquinho Inspira E assopra Está acabando Aí, só fica na marchinha Marchando Marchando Isso Isso Se desequilibrar Segura na cadeira Mas prende a barriga Prende a barriguinha Isso Muito bom Vire pelo nariz Relaxa o lábio Não prende os lábios Aí Assopra bem fundo Segura no quadril E balança De novo Isso Esse balanço é importante Porque mexe a caixa do quadril A parte lombar O abdômen Mantém o abdômen preso Isso Aí já já a gente dança o porrozinho Vamos só se preparar Roda grande Assim Roda Coluna toda Vai Grandando Olha o bambolezão Isso Tenta fazer um círculo grande Dona Célia Isso Isso Mas não deixa Não deixa Trata de lado Faz pro outro Vai pro outro Isso Vai Está tudo vendo já Fende a barriga Nós estamos enterrujando Agora a gente não vai faltar mais Eu juro Tá Está gravado Danou-se Agora eu tenho que concluir Vai Balança Afasta a perna e marcha Com a perninha afastada Isso Aí ó Assim Marchando Marchando Mantém o bracinho aqui em cima Isso Vai Muito bem Segura os dois braços aqui em cima Vamos dar uns socos ó Soca Isso Isso Mantém Protege o rosto Mantém o braço lá em cima Seu João Estou zé Oh meu Deus É Zé João Eu tenho agora um João E tem um Zé também Que eu dou aula Ah é Mas eu estou conseguindo achar Dá o soco Dá o soco Isso Soco Soco Isso Isso Agora soco cruzando Ó Cruza pra lá Cruza pra cá Cruza pra lá Cruza pra cá Isso Prende a barriguinha Isso Mexe o tronco Mexe o tronco Vai Vira Vira de mão que volta Poxa Vamos cansar Vira mais Vira mais Vira mais esse tronco Isso 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 Mais um pouquinho Vamos trabalhar o movimento Que você trabalha a labirintite também Aí Balançou Respira Assopra Respira Assopra Muito bom Segurou na cadeira Dá um passo pra trás Você está bom ali Aí está bom Vem um pouquinho mais pra frente Aí Deixa a perna aberta Sobe na pontinha do pé E sobe Isso Força Mais naquela perna Tá fazendo Na esquerda Você foca a força na esquerda Foca o pensamento nela É ela que você tem que ver Subindo com força A outra você tem que só ajudar Força Mais rápido Nossa Vai Vai Mais rápido Mais rápido Mais rápido Isso Não deixa a bateia calcanhar Desça de levinho Isso Sobe em cima do dedão Força Força vai começar Doem a batata da perna Mais um pouquinho Parou lá em cima Segura Fica lá em cima Prende a barriga Prende a barriga Isso Respira E abraço assim Isso Se puder Ai Ai Isso Bonitinho Segura aí Eu quero sem braço Ai Que doeu demais Aí Tá bom Afemaria Mexe Respira Aí Deu Sobra Muito bem Segura na cadeira Com o braço esticado Assim Eu quero Sobe a perna Sobe a perna Bem em alto Cuidado pra não bater o joelho Então eu quero o braço esticado Seus dez Estica esse cotovelo Isso Estica esse cotovelo Não dá pra deixar o cotovelo dobrado Esticadinho Olha pra frente os dois Não olha pro chão Mantenha a postura reta Sobra Sobe o joelho Eu quero o joelho mais cima Isso Joelho Joelho Isso Puxa essa perna com mais força Isso Estica o braço Mantenha a postura Olhando pra frente Vai Vai Agora bate a perna no bumbum Aí Puxa Puxa isso Força 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 Isso Força Isso Manda esse comando Manda Força Força Sua fé Força Vai Só mais um pouquinho Eu tenho 10 anos E vou estar nessa noite Mas é assim mesmo Vai Vai Deve ter 10 anos Mas a gente vai Justa pro lado Ai meu Deus Só rindo Não importa o tempo O importante é fazer a ginástica Se for 10 anos Eu quero estar aqui Pra fazer a ginástica Chuta Puxa Chuta Faz o pêndulo Faz o pêndulo assim Faz E essa troca de pêndulo Trabalha a musculatura Aguenta essa dorzinha Aguenta Aguenta Isso Se puder soltar Solta Solta a cadeira Faz o pêndulo Pra trabalhar a musculatura das costas Com esse pêndulo Vai Vai Chuta Fica claro Fazendo a aeróbica Essa aeróbica É chamada Aeróbica Interpassiva Balança o quadril Com a perninha afastada Abre mais a perna Afasta mais Afasta mais Afasta mais o lanceiro É mais Afasta mais Isso O pé do Aí Tá ótimo Vai Ó Dobre o joelhinho Força no joelhinho Vamos trabalhar o joelhinho Prende a barriga Isso Aguenta a dor aí Respeita Já que diz que tá doendo O tornozinho lá Até o joelho Nós estamos mexendo Tá tudo danado Não Não faz assim Tá Tá danado aí dentro Vamos fazer o seguinte Vamos pensar que está Vendo orando Nós estamos melhorando Vamos pensar sonhar Isso Sonar mais bem Vamos sonhar A gente sonha E tenta fazer tudo igual Ó Roda o quadril Deixa a perna afastada Nosso foco É nessa região Do quadril de vocês Trata de lado Essa parte Que tem que fortalecer Por isso que eu tô mexendo Bastante aqui Tá Isso Mexe Aí Isso Quero ver rodar Roda Muito bom Fechou a perninha Abriu a perninha Fechou Abriu Isso Fechou Abrindo 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 Fechando Isso Abriu Tudo que eu trabalho A musculatura da coluna De novo Abriu Fechou Isso mesmo E abriu Fechou Mais um pouquinho Abre Fecha bem Tem que encostar um pézinho no outro Tá Se você Aí abre Deixa encostar um pézinho no outro Dona Sérgio Costadinho assim Fechadinho 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 Muito bem Mãozinha na cintura pra equilibrar Chuta o pézinho na frente Pra ver como é que vai ficar o equilíbrio de vocês Prende a barriga Prende a barriga Isso Puxa a barriga pra dentro Mantém Segura bem na cintura Isso Mantenha o tronco bem reto Isso Vamos subir o joelho Opa Isso Subiu Isso Olha bem na frente Respira Sobra Sobra o joelho lá na frente Dona Sérgio Isso Vai Atenção que nós vamos puxar o pézinho pro bumbum Tá Puxa Um Isso Puxa Puxa Isso Vai Vai A gente vai trabalhar essa musculatura e esse comando Vai Vai Cinco Sete Aí Parou Juntou a perninha e sobe na ponta do pé Sem pôr a mão na cadeira Só se for cair Segura Vai Nem diz minha mãe Cai de maduro Tá indo calceira Vai Força Força Vai 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 Força Sete Mais um pouquinho Um Dois Três Quatro Tá acabando Seis Sete Marchou de novo Vem com o braço Isso Respira Assopra Isso Respira Assopra Mais um pouquinho Aí Abriu Segura Afastado Isso E fechou Segura Fechadinho Respirando Para oxigenar Isso Chuta Para um ladinho Para o outro Isso Ladinho para o outro Vai Isso Isso Chuta o pezinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Quatro Seis Só mais um pouquinho Vai Dois Três Cinco Tá acabando Tá acabando Isso Isso Ele mostra Vocês inteirinho Cinco Sete Muito bem Segurando a cadeirinha Marchando um pouquinho Delevinho Agora Agora Nós vamos fazer Movimentos Repetidos Dezesseis De um lado Dezesseis De outro Tá Mas Tudo Dentro do limite De vocês Cansou Aí conta Até mais Os três movimentos Se cansar demais Para Mas acho que vocês vão Seguir Tá Perninha Ó Põe o pezinho Na frente Assim ó Segura na cadeira Segura na cadeira Imagina que eu estou com a cadeira Tira o pezinho Do chão E puxa Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais uma Um Dois Três Isso Isso Seis De novo Um Dois Mantém lá em cima Lá em cima o joelho Fica Seis Sete Aí parou Marchando Segurando na cadeirinha Isso Marchando Isso Ó Muito bem Muito bem Vamos fazer a perna esquerda Subiu Fica Um Dois Três Quatro Cinco Isso Fica aqui Vai Um Puxa o joelho esquerdo Mantém Força Força Mantém lá em cima Sobe o joelho Vai Um Dois Mantém Deixa o pezinho durinho Ó Isso Força Isso Força 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 Sobe o joelho Sobe o joelho Aí Tá bom Marchando Ai que beleza Vai Marchando Marchando e respirando Sobra Respira Sobra Agora é o seguinte O pezinho vai ficar aqui atrás Ó Pontinha do pé Atrás Sobe o pezinho E fica em cima Um Dois Três Quatro Só isso E cinco Seis Sete Oito E mais um Dois Três Quatro Cinco Sete Continua Parou Parou Desculpa Era só dezesseis Marchando 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 Aí Marchando Marchando Maravilha Aí Vamos fazer o outro lado Pezinho atrás E puxa Dois Esquerdo Isso Esse é o seu desafio Força Pra subir Força Força na perninha Manda ela lá pra trás Isso Força Imagina que ela tá subindo E força Aí Parou Isso Marchando Muito bem Olha só Vai segurar Jogar a perninha pro lado Vai subir Tá Vamos lá Foi Um Dois Três Quatro Isso Equilibra não Eu quero essa Equilibra nessa Isso Equilibra nessa Isso 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 Pé não tá ótima Dura Isso Joga pro lado Cinco Parou Balançou Balança 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 Mais um pouquinho Balança De novo Vamos pra perna esquerda Sobe Foi Um Dois Olha o pezinho durinho Isso 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 Dona Célia Vai Muito bem Continua Cinco Sete Parou Segurando Vamos fazer tudo de novo Respira Tá tudo bem aí? Tô vendo? Nem tão vermelho Olha que beleza Vai Segura Vamos subir o joelho direito E Um Dois Três Quatro Junto comigo Puxa 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 Mais uma Um Dois Três Agora vai ser tudo na mesma perna Ai que eu vou cair Aí joga atrás e puxa Vixe Maria Tudo na mesma perna Vai 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 Isso Mantenha a barriga presa seu zé Não deixa a cadeira se mexer Segura de leve na cadeira O lance é ficar sem a cadeira Aí parou Joga pro lado Pro lado Pro lado Isso Vai Tenta equilibrar Eu quero apoio leve na cadeira Logo a gente vai fazer tudo sem cadeira Hein Isso Pô Vamos até fazer piueta Parou Machou 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 Vai sentir essa parte aqui debaço Tá Eu tenho muita canha Vai melhorar Vai melhorar Porque assim A senhora deve beber bastante água E aí mito dizer que só banana que tira canha não é É exercício físico e muita água Pauta o exercício Então vamos ver o que vai dar Marchando Marchando Segurou Subiu o joelhinho E quebe Vai 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 Puxa Puxa Isso Foi Dois Três Quatro Cinco Olha lá Vai passar a perna pra trás E um Foi Puxa Isso Puxa Puxa Isso Pela esquerda Mais um pouco Vai Um Um Isso Força Cinco Parou Joga pro lado Um Dois Lá em cima Mantenha lá em cima Mantenha lá em cima Pra trabalhar o músculo do bumbum Curtinho Curtinho Segura 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 Força 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 Vai sentir o outro lado da bunda Vai Ai que eu vou cair Aí Parou Marchou Muito bem Respira Assopra Respira Assopra Vamos trabalhar um pouquinho As nossas coxinhas Segura assim Retinho Joga o tronco pra frente Dá um passinho pra trás Assim Fica nessa posição Como se fosse sentar na cadeira Mas segura na cadeira Segura Segura Fica embaixo Fica embaixo Fica Olha pra frente Olha pra frente Olha pra janela Olha pra janela Vai Vai Isso Mantenha curtinho 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 Isso Eu quero o joelho dobrão Dobro o joelho Isso 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 que eu quero Isso Isso Não estica tudo Fica embaixo Fica 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 Isso Fica Aí Tá bom Solta Isso Respira Esse é o trabalho aerótico muscular Por isso que é de insistência Tá Muito bom Volta na mesma posição Segura o ladrão na série Desce bem o joelho Quase tentando Fica 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 Isso Não apoia muito De leve Isso Segura Segura Tá bom Ele não precisa Tem certeza Tem certeza Tem burro na cabeça Fica curtinho Fica curtinho Fica curtinho Fica com Opa Isso aí Achei que costumou no chão Cuidado Subiu Cuidado Eu vou dar o vídeo Acertado Machando Respirar Olha eu tô suando Que beleza Vai Amor que você faz muito Fala Eu adoro Tem que fazer Tem que fazer Falando Tem que tentar O que eu tô falando Aí reforça muito É É dobrado É É Isso é verdade Mas são quase 30 anos Fazendo filme É aquele jeito Já fiquei sem voz Na minha vida Nenhuma Mas nunca mais Fiquei sem voz Ah você tem que operar Vou nada Vou mentalizar Vai melhorar Nunca mais Fiquei sem voz Aprende uma técnica boa Só pra relaxar um pouquinho Aperta o bumbum Mão na cintura Sobe na ponta do pé Um Dois Três Respira Esse exercício é específico Pro coração Viu Força É tipo bombear o coração Força Você tá mexendo na veia da hora Tá lá embaixo Vai E o exercício faz o que? Alargar a veia A gente tem que tá fazendo Como larga Bem larga Pra pro sangue passar Sem problema nenhum Entendeu? E só faz isso Fazer o exercício E fazer ficar cansado Senão não vai rolar Fazer força Vai achando Fazer força Significa o meu cérebro Fazer força 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 de vontade Força muscular No som de onde? Respira Respira Muito bom Por hoje Segura na mãozinha aí A gente tem que fazer exercício Com aquela sensação de Puxa Já tá acabando Já Mas eu vou fazer um alongamento Bem específico agora Isso Eita que dúvida Mas a senhora vai ver Que esse aeróbico Vai dar uma boa De uma melhorada De outra Vai deitar na cama E apagar Não tá deixando Fazer exercício direito Não deixa É Não deixa Por enquanto E fica com medo De soltar É assim mesmo Dói mesmo Dói mesmo Vamos dar uma alongadinha Específica nessas regiões Aqui Cruza uma pedrinha Na frente da outra Segura o braço Assim na frente Tira o braço Esquerdo Vai jogando Lá do lado Isso E joga o quadril também Fica aí na posição Fica aí Isso Sobe mais aqui Isso Deixa andar Aí Isso Isso Respira Fica na posição Isso Isso Faz esse braço mais Respira Isso Mantém lá em cima Aí desce devagarinho Descruza Respira Respira Assopra Ah que delícia De novo Vamos cruzar a esquerda Na frente da direita Cruzou Subiu Braço direito Joga lá Pro lado esquerdo Solta o músculo do quadril Segura lá Fica aí Opa Fende a barriga Não faz isso Deixa ele Tá Olha o dedo Pende aí Não é esse braço Deixa eu ver Não é esse braço Certo Segura aí Pende a barriga Aí estica o braço Tem mais Mais não vai Isso Segura Isso Por isso que eu estou esticando Aí Muito bom Muito bom Tá bom Pode abaixar É tudo preso É A gente tem que soltar a musculatura de vocês Deixa as perninhas afastadas Segurando a cadeira Joga o tronco lá na frente Isso Afasta mais a perna Seu Zé Um pé do outro Quero até longe Só como é que está o meu Isso Faça mais também Dando a célula Bem aberto Isso Deixa descer o tronco lá embaixo Isso Respira fundo Sopra Vai lá embaixo Até onde der Solta o peso da cabeça Fica aí embaixo um pouco Respira Mantenha a posição lá embaixo Sopra Isso Respira Assopra Isso Me assustei Fica aí Tá ótimo Força Aí Vem subindo devagarinho Respirando já Enquanto vem subindo Segura Sopra Isso Fechou a perninha Aí Seu Zé Isso aí Sobre o braço Deixa esticado lá em cima Estica Estica Como se fosse pegar lá no teto Isso Estica Solta na frente Vem subindo o braço Pelo lado de novo Fazer um círculo grande Ó Assopra na frente Descenda Descenda Vai direto Movimento contínuo Sem parar Respira Sopra Sopra De novo Respira Sopra Aí Muito bem Tá maravilhoso Vocês Hein Só pra finalizar Estica o braço Mais em cima Entre lá Seus dedos Respira Segura Vira pra fora Isso Isso O máximo que dá É aqui Tá ótimo Faz só força Aí Isso Aí Essa Essa Ó Agora em volta Tá bom Porque tem que esticar Só ele está vindo aqui na mão Tá Ótimo Tá bom Tá bom Deixa o vasinho Baixo Vai Solta Solta De novo Mais uma Suba o braço Namastê Muito obrigado É isso aí Foi ótimo Tchau Tchau